A mulher eu amo tanto, no meu sonho de alegria, o prazer é tão imenso que o mundo não avalia, pois se não fosse a mulher eu também não existiria. O B, bem conheço que um dia o mundo reconhece, que eu falo a verdade, dou valor a quem merece, sinto-me penalizado quando uma mulher padece. C, com carinho permanece, com seu gesto de amor, com o coração humilde, com seu olhar sedutor, ela consegue vencer qualquer um devorador. Para sempre, porque ela comeu do fruto proibido, né? Mas deu-lhe a famosura e ela tornou-se contente, e assim domina o mundo e vive tranquilamente.